Bancada posição apresenta a proposta NEM, o diretor do programa no orçamento do Presidente da República, NEM, inclui viagem no estrangeiro. E a debate de especialidade de orçamentos do Estado, atina a Rio, Rua, Nessão Lima e a segunda NEM, Presidência da República, reta montante, milhão, sanulo, resim, o programa se reanessa em funcionamento no desenvolvimento institucional, reforça a relação na cooperação internacional no Seu Lutano. No deputado Silo Rossi bancada posição apresenta a proposta NEM, onde reduz o programa no orçamento do Presidente da República, NEM, inclui viagem no estrangeiro, também considera, e a importância ligue ao serviço do Presidente da NEM. A proposta NEM é a sua raça e a sua raça. A sua raça é a categoria de serviço. A categoria de serviço NEM normalmente liga a viagem, transporte ao uso do custo. Também o orçamento da NEM é a sua raça e a sua raça prevê 122 mil. Agora saiba 220 mil. O orçamento da NEM é a sua raça e a sua raça e a sua raça é a sua raça. O orçamento da NEM é a sua raça e a sua raça e a sua raça é a sua raça e a sua raça é a sua raça. O orçamento da NEM é a sua raça e a sua raça é a sua raça e a sua raça é a sua raça. O orçamento da NEM é a sua raça e a sua raça e a sua raça é a sua raça e a sua raça é a sua raça. O orçamento da NEM é a sua raça e a sua raça é a sua raça e a sua raça é a sua raça e a sua raça é a sua raça. O benefício é que está reto. Também, viagem em Sira, despesa em Sira, pago através do orçamento geral do Estado. Isso precisa prudente e a utilização do fundo petrolífero NEB daqui a 10 anos vai esgotar. Mas quem não é, deputado Sira, Rússia e bancária-governo, CNRT, discorre a proposta e refere no apoio ao programa da presidência NIN, também o presidente e o papel atuar na diplomacia no nosso programa NEB ajuda o povo, que é Sira. O deputado Sira e a comissão é convencido que a justificação presidência da República NIN e a audiência com o programa SIRN. E a audiência, lá os deputados da oposição Sira, que acolhe com o nome atividade e presidência da República NIN. O deputado Sira, o que é a bancária-governo, colocamos, que estou encerrando, mas berretam explicação técnica, que é a presidência da República, que agora o programa foi o ID, continua a realidade, o programa SIRN, mas o presidente Sira, o que é o que é o que é o que é? Mas isso significa que o presidente NIN não é atuando atividade e governo NIN. Mas como o presidente da República, não é o primeiro órgão soberano, que tem que ir à iniciativa do NIN, que estimula a atividade e toma do governo NIN, que NIN, constitucionalmente, e a iniciativa que desenvolve, que estimula a atividade, que é o que é o que é o que é? Mas se não é atuando, funcionários SIRNB e presidência da República, se não é atuando, mas se não é atuando, assegura a iniciativa SIRNB, mas o presidente da República, que é o que é o que é o que é o presidente da República, órgão unipessoal, do NIN a iniciativa SIRN, que é o funcionário e o presidente da República, que vai atuando, então, senhor presidente, e vai atuando atividade SIRNB. Mas se não é obrigação, atuando, prever o orçamento, para depois atuando, assegura a atividade presidência da República. também O que é o que é o que é? Então, quando eles falam, eles questionam, o presidente lá tumba craig, lá pra visitar de Pobosira. Agora, eu não sei o que é o presidente, mas. Ato tumba craig, agora é o MPD. Então, eu acho que é o presidente, é o presidente, é o presidente da Pobosira. Então, quando eu acho que é o presidente, eu acho que é o presidente da Pobos, eu ademira. Mas que não é Orçamento Geral do Estado, Tinarim, Rua Lourenço em Lima, o seu presidência é público, aprovado e a especialidade, o voto a favor, Rato Lourenço em Rua, contra Sanulo Lourenço em Rua, na abstenção de Sanulo. Adriano Verdial, Marito da Costa, ZMN.